Um caso legal disso, que não que virou um ancapizão, é o Rigoni. Aquele deputado federal do Espírito Santo, todo mundo conhece ele porque ele é cego. Ah, sim. Todo mundo conhece ele porque ele é cego. Eu conversei com ele. Ele aprovou, ele que foi o redator e aprovou recentemente o Código de Defesa do Pagador de Impostos, que ficou ainda mais maneiro porque a Receita Federal foi contra e apelidou de Código de Defesa do Sonegador. E eu falei, cara, eu queria muito ser deputado federal e ter uma lei que a Receita Federal falou que é o Código de Defesa do Sonegador. Eu ia me releger só nessa porra. Tipo, como que você... Eu ia fazer minha campanha inteira nisso. Tipo... É, porra, né? Ia ser muito maneiro. É, tem um amigo que o Sonega. Todo mundo tem um amigo que o Sonega. É. Eu não recomendo você Sonegar, não. Tem que pagar todos os impostos porque... Atenção, Receita Federal que está olhando. É, alguém tem que roubar o seu dinheiro, porra. Minha declaração oficial aqui. Mas ele era do PSB, ele era mais esquerdo e tudo mais. E ele fala, cara, eu entrei lá, deu um ano e falei, mano, que mané estado o quê, cara? Esse pessoal liberal está certo o tempo todo, cara. E hoje ele é bem liberalzão. Tanto que ele passou esse código. Sim, sim. E o Bitcoin? Só de estar ali dentro, de olhar e falar, mano, cancela isso aqui. E o Bitcoin? Conta pra mim. O Bitcoin está lá, cara. Perdemos dinheiro? Às vezes vai, às vezes volta. Não. Não? Então quer dizer que você não estava investindo no Bitcoin? É. Como que o Ideias Radicais não está investido no Bitcoin? Cara, tudo que eu tenho no meu CPF, eu eventualmente perderei no processo. Tá. Eu me limito a dizer isso. Tá. Enigmático o negócio aqui. Mas eu não tive ganhos ou perdas nessas altas. Entendi. Eu também não. No meu CPF. Porque eu não investia. Mas é bizarro essa parada, né? De Bitcoin. É... Tá caído 60%. Agora tá subindo. Põe aí a estatística do Bitcoin. 23 e qualquer coisa da última vez que eu vi. Provavelmente... Deve ter alguma coisa entre 15 e 46. Altas emoções. É, pô. 23... Quem tinha 10 milhões um tempo atrás, agora tem 4 milhões. Não. É. Não sei. Exatamente. Depende de quanto você tinha 10 milhões. Não sei. Mas é... Ah, tá aí. 22 e... Ah, caiu. 0,072. Não, mas tudo bem. E o mês? Puxa a ação do Snapchat. Snapstock. Procurei. Ah, o mês subiu 7% no último mês, pô. Isso é bom. É, não. Agora puxa year to date. YTD ali. Não, é aqui. Não é embaixo mesmo. Não é embaixo mesmo. YTD. Ali, YTD. É, tá meio triste. Entendeu? Então, sobe lá. Mas o Bitcoin é sempre o seguinte. Você tá triste e dá zoom out. Mas é... Mas será que isso aí vai continuar subindo? Porque depois que cai... Eu adoro aquele áudio. Tem um áudio que é muito legal na comunidade de Bitcoin. Que é o cara falando... Ah, tendência de alta. Alto infinita. Vai subir pra sempre. Vai subir pra sempre. Pô, pro infinito. Às vezes cai pouco. Às vezes cai 60, 70. Mas depois sobe. Sobe pra sempre. É muito legal esse áudio, cara. Toda vez que cai, alguém manda esse áudio. Mas... Ah, procura Snap do Snapchat. Procura Snapstock. O Snapchat ainda existe. É, porque... É... Ainda existe esse trem? Nossa, ele deu de... É. Pelo menos ele deu uma Bitcoinzada aí. É... Não, mas... É... Por que que o Bitcoin caiu? Conta aí, você entende isso? Cara, porque todos os ativos financeiros caíram dos últimos 12 meses pra cá. Porque parou as impressoras, parou. O Banco Central americano começou a subir juros. O Banco Central europeu até agora subiu juros em 0,5%. Você tem uma crise de liquidez, isso dá a queda de todos os ativos. Como o Bitcoin, ela tava lançada pra caramba. E tinha um negócio muito esquisito rolando em NFT também. É. A porrada foi forte pra caralho. Agora, você tem que comparar, tipo, pré-pandemia, pós-pandemia. Pré-pandemia, tipo, janeiro... É uma data arbitragem. Ah, primeiro de janeiro de 2020. Sei lá. Ou sei lá, o dia antes de estourar tudo na pandemia. Não sei. Mas muito largamente falando, o preço tava entre 8 e 10 mil dólares. Hoje tá em torno de 23. Então, protegeu contra toda a inflação durante esse período? Sim. Foi porque deu uma emoção. Deu uma emoção. Entendeu? Eu acho que... Não é bom pro pessoal que tem problema cardíaco. É que você falando assim faz até sentido. Parece que, tipo, quando o mundo estava muito desesperado, sem saber o que ia acontecer, muita gente foi pro Bitcoin. Agora todo mundo sabe que a pandemia acabou. Não, mas foi justamente quando acabou que deu o porradão. Porque... Então, exatamente. Mas é isso que eu tô falando. Porque foi o... Tiu o porradão pra baixo. Porque foi o Banco Central subindo juros e tudo mais. Ele subiu junto com a... Com a liquidez nos mercados que teve ali em 2020, 2021. Aí tudo subiu. Mas se você ver, tipo... Cara, puxa, sei lá, SP500 nos últimos 5 anos aí. É... Você fala, cara, por que quando tá tudo fechado, a economia colapsou, um monte de gente morrendo na bolsa e subiu, tipo, 40% do nada? É esquisito isso, né? É, porque foi o Banco Central jogando dinheiro pra todo lado, dando cheque pras pessoas. É, procura SP500, bota 5 anos aí. Desce um pouquinho. Tipo, por que que depois... Por que que durante a pandemia parada... Tipo, qual é a lógica, tá ligado? Disso... Então, por que que o Bitcoin caiu? Porque daí que ele tocou pra lá, tipo, tudo caiu. Mas o Bitcoin tomou mais. Ele subiu mais que todo mundo e caiu mais que todo mundo. Então ele tava muito correlacionado com essa coisa de liquidez. Ah, caralho. Pô, olhando esse gráfico aí, o Bitcoin parece de ter ganho muita... É, não. É, não. Mas é que daí você tá comparando maçãs com laranjas, porque você tá comparando ações de empresas com dividendos com uma moeda que não te dá retorno. Então não é honesta a comparação nesse sentido. Não é assets corretos pra você comparar. Você deveria comparar, tipo, um dólar. Mas é... Que é basicamente, então, só olhar o gráfico do preço em dólar. Mas é... Mas o ponto é... Ele fez a função de proteger contra a inflação, mas ele foi afetado pela liquidez pra cima e pra baixo. Sim. Agora, no longo prazo... Porque eu sempre falo pra galera, cara, Bitcoin... Ah, eu deveria comprar ou vender? Tá. Depende. Você tá pensando pra semana que vem, mês que vem, ano que vem ou década que vem. Se você me responder qualquer coisa menos que década que vem, eu vou falar, cara, sei lá, e tu é trader, entendeu? Vai aprender trading e daí foda-se se vai cair o subir e tu tá operando. Sim. Trader operando alto, tu operando a queda e que se foda, mano. Agora, ah, tá, mas o meu prazo é longo, 5, 10 anos. Ah, tá, então... Vai todo meizinho aí, separa uma graninha todo mês. Eu sempre falo isso, cara. Não pensa muito. Separar, eu vou comprar sem pila, tá bom. Todo mês, dia 5, eu vou comprar sem pila. Pá, tá bom. Vai fazendo média. Você pode ter uma dor de cabeça esse ano ou ano que vem, agora 5 anos pra trás, 5 anos no futuro, quando você olhar pra trás, você vai falar, ah, tá. O que que tu acha do... Que diferença que faz quem comprou a 100 ou 600 dólares hoje? O importante é que continua subindo a longo prazo, né? É. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra Monark pra não perder nada. Segue a gente lá. 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 Obrigado.